Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Eu sou Antônio Lacerda aqui do canal Canários Epitacil Oficial, CP Oficial Estou aqui galera com mais esse vídeo, mostrando aqui esse casal Fêmea branca de topete, macho vermelho, sem topete Fêmea começou a postura galera, aliás começou a confecção na unhinho E provavelmente durante essa semana ela começa aqui a postura Começa a colocar os ovos Então meus amigos, conforme a gente vai criando conteúdo aqui no canal Na plataforma aqui do Youtube, a gente vai vendo que tem muitos Tem muitas dúvidas sobre a criação de canário doméstico Sobre a criação de canário belga Independente se é de alguma raça, se não é, se é da SRD, sem raça definida, etc E o objetivo aqui do canal é trazendo o que a gente faz aqui no canal Mas também passando alguma experiência, alguma convivência que a gente teve Durante essa nossa criação, corrigindo os erros, etc E passando informações para quem esteja começando agora Agora eu não cometo mesmo o erro que a gente fez em relação a reprodução, alimentação E também a higiene Inclusive, galera, eu estou vendo aqui na minha criação, eu vou fazer a substituição aqui dessa gaiola Da gaiola dessa gaiola de madeira e fibra para as gaiolas de arame, né Os graus de ferro com os comedores ternos, eu vou fazer a substituição mais para a questão mesmo de higiene, tá Inclusive, essa de madeira eu acho bem mais bonita, ela tem divisória também, mas a higiene dela é mais, é pior da gente fazer Do que a de ferro, a de ferro é mais prática para a gente fazer a criação E é isso aí, galera, ó, aqui ficou o casal, tá Gostamos em abril ainda Mas essa femezinha já aprontou Não colocou, não começou a botar ainda, né Não começou a postura ainda, mas A gente, pela experiência que a gente tem, logo, logo Se não, no início da semana, mas no meio para o fim, ela com certeza vai começar a postura dela aqui E é o seguinte, galera, a gente A gente vem trazendo aqui o vídeo no canal Falando aqui também Da minha mudança que eu vou fazer Nos outros anos, eu, mesmo que a canara já estivesse pronta Eu ia, eu só deixava para casar lá em julho Porém, eu não participo de nenhum clube De comer de nenhum concurso Então, não tem, a minha criação aqui é uma criação pequena Eu não tenho a necessidade De eu reproduzir por temporada mais A partir desse, no caso, eu estava a falar que era a partir do próximo ano Mas a partir desse ano Como esse canara já aprontou, eu já vou reproduzindo Tem o canara que não aprontou ainda Tem o filó que tem Mas vai ser dessa forma Os casais que for aprontando, eu vou reproduzindo Conforme ela for fazendo as posturas De quatro a cinco Eu vou dando descanso E vou substituindo esse casal por outro E assim vai ser sucessivamente A reprodução aqui na minha criação aqui E é isso aí, galera Se tiver dúvida Se tiver alguma sugestão Deixa em nosso comentário Que a gente vai tentando responder E passando todas as informações do meu manejo Para tirar dúvida aí Principalmente dos novatos Na reprodução de canara para agora E aí E aí